Eu vou lá ver ele? Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Flop, cara, e hoje vamos jogar uma fã game de FNAF muito divertida e assustadora, chamado Five Nights at Freddy's Back in Eighteen Isso mesmo, rapaziada No vídeo de hoje, vamos voltar aos anos 80 e andar pela pizza de FNAF livremente, cara E enfim, sem mais nenhuma rolação, bora começar a jogar que eu estou muito animado pra ver como essa fã game vai funcionar, e então, let's go, moleque Uhul Ó, tá começando, tá começando, gente Estamos dentro do nosso carrinho E, atender o telefone Beleza, vamos responder o telefone Oi, sou eu, Mark Eu estava perguntando se você ainda está trabalhando naquele murder case de anos 80 Sim, por quê? Eu só encontrei algo, no local de Alistair Eu acho que vai resolver o crime Realmente? Como você entrou? Não importa agora, você precisa vir Agora agora Vamos ter que ir pra Freddy's I'll be here in, like, nine minutes Ih, falou que em nove minutinhos a gente vai chegar lá E chegamos, rapaziada Já estamos É, é, na rua Chegamos aqui com o meu carrão Pega meu carrão, fi Ó, não tem placa Jornal Freddy's Fun Lady in Construction Olha, a parte de versão da Freddy está em construção Olha que legal E aqui é a aclamada Freddy Fazbear's Pizza Abandonada, né, com galho ali Mas ok Vamos entrar Porque está chovendo muito aqui fora E eu não estou a fim de ficar me molhando, entendeu? Quero ficar limpinho Olha, eu tenho perna Isso sim que é jogo de verdade Objetivo Ligue o gerador E ok Aparentemente estamos dentro de uma Freddy Fazbear's Pizza Abandonada, gente Que maneiro, cara Olha a tica, assim, os olhos O Freddy Caramba Olha o bone Parece o bone do FNAF 2, né? Ah, dá uma dó ver eles assim, na verdade Olha as folhas Tá, e pra ligar a energia É o FNAF 1 É o mapa do FNAF 1 Que maneiro E pra ligar a energia Eu diria que é aqui, né? Peguei no pulo do gato, tá? Peguei no pulo do gato Vocês viram isso? Eu acabei de pegar um olho esqueleto aqui Se mexendo Tá Objetivo Explore a construção Olha que legal Tem um desenho do Glitch Trap aqui, né? Eu não sei quem é esse Mas eu acho que é o Glitch Trap com o cara aí Ah, ligou a energia Quer dizer que ligou também As luzes da pizzaria, gente Olha que legal Agora sim eles estão claros E beleza Aqui é a Pirate Co... Ah, o Fox tá inteiro Não Olha Ah não, o Fox tá sem o olho só Ok Aqui é o corredor esquerdo E aqui é o corredor direito Das câmeras, né? E aqui tá a cozinha Ahn Eu acho que eu não deveria entrar na cozinha, né gente? Eu acho que não é uma boa ideia A gente entrar na cozinha Com um chupacabra daquele tamanho Observando a gente, né? Aqui é o banheiro masculino Acho Aqui é o banheiro masculino ou família? Não sei Bom, não importa, né? Tá tudo arrebentado mesmo Ó A descarga funciona Quem é que soltaria um barro com grama? É, gente Eu acho que essas privadas aí Eu acho que é melhor cagar no chão, viu? Mijar também Mijar no chão também, cara Eu acho que é mais seguro, acredita? Por que que tá um desenho de um cara cagando? Calma, esse banheiro aqui tá limpo Esse banheiro aqui tá mais limpo que o outro É... Beleza, gente Vamos fazer o nosso objetivo principal Que é chegar no escritório E vamos lá Nossa, que maneiro Ó o escritório, gente Ai, que legal E para... É... Old Phone Tape Ok O antigo porta-fitas, né? Hello, hello Começou? Calma A gente vai jogar FNAF mesmo Tipo... Caramba, que legal O telefone tocou E a gente precisa Sobreviver os animaturos Que legal Tem como olhar a câmera? Tem como olhar a câmera Que maneiro, cara Que legal É, a câmera do Fox Não dá pra enxergar muito, né? A Medical Place Tem uma pizza aqui Gente, como que eu saio da câmera? Olha, eu tô ouvindo um barulho de chuva lá fora Muito forte, sabe? Isso é muito maneiro, cara Olha Eu não sei se dá pra você escutar Mas tá tipo... É uma ventania, sabe? Caraca, isso é muito maneiro Esses efeitos sonoros Tem como fechar a porta Ah, tem como Ai, que legal A porta tá suja também Ai, que legal, gente Ô, Bonnie O Bonnie tá mexendo Gente, o Bonnie É a primeira noite Meu Deus, meu olho tá coçando E o Bonnie tá andando Cadê o Bonnie? Gente, ele tá chegando Bonnie Vem me matar, Bonnie Gente, o jogo tá sem som Oi, tica Gente, o jogo tá sem som Vocês estão escutando alguma coisa? Acabou o som do jogo Tá mudo Oi, Bonnie É, você tá sem rosto Nem sei como você tá me enxergando, Bonnie Mas tudo bem Me segue É aqui, Bonnie Calma, ele tá vindo mais rápido Nossa, eu jurei que ele tava vindo mais rápido Fecha a porta Fecha a porta Ele tá aqui Ele chegou Ele chegou Calma aí Ué, tem som sim O jogo tá com som Gente, eu não tô ouvindo mais nada Eu estou surdo Cadê a chuva? O barulho da chuva O barulho das ratoeiras Das goteiras O Bonnie tá me campeonando Eu vou com som Pode fazer o favor De vir pra cá, Bonnie Bonnie Eu sei que você quer muito Olhar meu escritório Você quer entrar no meu escritório Só que você tá vendo Que não tem Ninguém aí dentro, Bonnie Bonnie Será que o Bonnie tem Mão barrigão, né? Será que tem uma criança dentro? Sinistro Não dá pra abrir Me trancaram aqui dentro Bonnie Não, Bonnie Não, Bonnie Você não vai matar eu não Vem, Bonnie, vem Pode vir Pode vir Vem aqui Fecha a porta Agora abre essa Boa O Bonnie chegou O Bonnie chegou Tem uma pizza verde aqui Eu comi uma pizza verde Não estou ouvindo mais nada E o Bonnie é burro O Bonnie é burrão, velho É o Bonnie O Bonnie é mó burro, cara Ah, vou comer essa pizza verde aqui mesmo Vai Hum, que gosto de esgoto Bonnie Eu acho que deu 6 da manhã, tá, pessoal? Queria falar nada não Mas o Bonnie tá campeonando a minha porta A Tica, ela não liga essa noite É o Fox também Não liga essa noite E acabou, né? 6 da matina Rapaziada, conseguimos sobreviver a primeira noite Sem som Não ouvi nada O jogo tá seco Uh E rapaziada, voltamos Cara, estamos agora jogando a segunda noite É Gente, eu consigo ver meu corpo de lado Meu corpo tá esquisito Meu corpo tá esquisito Não Tica Que bonitinha Ai meu Deus Vem, Tica Vem, Tica Tica é muito bonita, velho Ela não tem olho Vem, Tica Vem Ah, não vem não Oh, o Bonnie Ah, será que vai vir os dois Três de mim? Vocês não me pegam Vocês não me pegam Golden Friday Dá uma força aí, Golden Friday Vem aqui, vem aqui Ok Vou fechar a porta, gente Meu Deus Quase que eu não consegui fechar a porta Quase que eu não consegui fechar a porta, velho Gente Tá os dois aqui A Tica não tem olho E o Bonnie não tem cara Por que que meu corpo tá de lado? Eu tô de ladinho, ó Dá pra entrar um walk Isso é um walk Tica A Tica foi embora A Tica tá ali A Tica foi no banheiro cagando Ó, não tem ninguém aqui A Tica tá no banheiro A Tica tá cagando Sinistro Essa fangame é sinistra Ó, o Bonnie tá aqui O Bonnie tá aqui A Tica tá aqui também, a Tica Olha a Tica Caraca, que legal, gente Que da hora O braço dela é quebrado A perna Ah, que dó ver eles assim, né É, eu comi uma pizza verde Eu acho que eu não deveria ter comido uma pizza verde Ó, o Bonnie foi embora O Bonnie é esquisito Eu tô andando devagarzinho Por que que eu tô andando devagarzinho? Eu tô andando esquisito, na verdade, né Porque meu personagem tá pro lado Ele tá É Michael Jackson Bonnie Bonnie Bonnie, você vai ficar me camperando aí mesmo, Bonnie Tá chovendo pra caramba lá fora, cara Cadê a Tica? Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui É... A Tica tá aqui Olha que legal A Tica tá aqui, gente Que legal A Tica tá no closet, né Eu acho que é a câmera do closet Olha, o som voltou Pelo menos agora Eu tô escutando Dá pra ver os dois aqui, ó Tá vendo? Eu tô escutando o som do ambiente Eu pensei que o Fox tava ligado Eu vou dar o fora daqui Não, eu quero ir embora Não, me deixa sair Eu vou no banheiro cagar A Tica tá ali A Tica vai dar um beijo no Fox Ela foi olhar o Fox Ela ama ele Tica, vem aqui no banheiro comigo Tica Ai Godin Freddy Godin Freddy Godin Freddy Não Godin Freddy Godin Freddy Me salve Tica Fechei Nossa, quase que ela me mata Caraca, a Tica é muito rápida Caraca Me deu um negócio agora aqui Ah, tá os dois me camperando Que bonitinho, né A Tica e o Bonnie Ela foi embora Ela é mais rápida Tica Ó, ela foi embora Cadê o Bonnie? Ah, estão aqui, ó A Tica foi no banheiro A Tica Ah, que legal, que legal A Tica foi no banheiro E o Bonnie tá no corredor ainda, tá Isso significa que eu posso abrir essa porta Ou não Posso Ó, ah, o Bonnie tá ali, velho Gente, ele vai no banheiro com a Tica? Eu ia pressionar minha O Bonnie vai no banheiro com a Tica? Por ele ele entrava, tá Se fosse por ele, ele entrava no banheiro Oi, Foxy O Foxy tá ligando? Por que que o Foxy tá com o olho Das trevas? Ah, não O Bonnie me viu Ó, meu Deus Que medo Ele vem me perseguir um por hora Ó, meu Ó, vou de muonca até, ó Hi, hi Vem, boy, vem Hi, hi Au Hi, hi, hi Tica Cadê você? Tica Eu acho que a Tica tá no banheiro ainda É uma impressão minha Cadê a Tica? Ah, ela tá no banheiro, ó Acabou de chegar no banheiro Tica Que isso? Gente, gente O Glitch Trap O Glitch Trap Eu vou lá ver ele Ah Ah Não, Bonnie Ah, não Não Ai, meu Deus Que medo Tica, Tica não me viu É Tica esquisita Vem aqui, Bonnie Não, Bonnie Não O Glitch Trap Não Eu morri O quê? Me roubaram Me roubaram Eu fui roubado Nossa Mas, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo pra aqui Eu espero muito que você tenha gostado Estão foi Final Fantasy 20s Back in 18 De volta nos anos 80 Uma fã ganha de final pirada Aonde andamos livremente pelo mapa Do primeiro jogo da franquia, cara Então, se vocês gostaram deste vídeo aqui Não se esqueçam Deixem o ba no like Se inscrevam no canal Para mais vídeos como este E nos vemos no próximo vídeo De final do canal E tchau, gente Tchau